A Comissão Nacional da Região Nordeste da CNA debateu temas importantes para os produtores. Renegociação de dívidas e alternativas de forrageiras para alimentar os animais estavam na pauta da reunião. Acompanhe. Por videoconferência, representantes das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados Nordestinos participaram da reunião. Entre os assuntos ressaltados estava a alteração dos critérios para enquadramento no programa Venda em Balcão. O objetivo é viabilizar o acesso dos criadores e das agroindústrias de pequeno porte por meio da venda direta de estoques públicos de diferentes produtos agrícolas. Os clientes são pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos, incluindo as microagroindústrias de beneficiamento e produção de ração. Antes, apenas produtores com áreas de até quatro módulos fiscais participavam da iniciativa, que agora contempla áreas de até dez módulos. Outro assunto abordado foi a viabilidade climática do uso de surco como forrageira para o Nordeste. O surco, como é uma cultura que é mais resistente, vamos dizer assim, a estiagem e temperaturas elevadas, por uma parte é bom, mas aí tem que adaptar realmente essa cultura mais para o Nordeste, tem uma adaptação boa porque, como eu falei, o Nordeste tem uma alta irregularidade na precipitação e isso não é bom para qualquer tipo de cultura. Então, uma cultura que tenha resistência à estiagem, por uma parte vai ser bom porque ele pode aguentar um mês de chuva e pode aguentar um mês, 40 dias sem chuva e depois, quando voltar a chover, ele está resistente e voltar a ter um bom desenvolvimento da cultura novamente.